A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 va. Bonil cours. Vamos lá. Mas o povo tem que fazer isso, e como a gente que nos fraga o Afrique, e como que nos fraga o nosso República Democrática do Congo. Quando a covid-19, a terceira vaga, é que a gente que o presidente da República tem que tomar uma medida, que é uma questão de confinamento, mas nós estamos confinando, porque a barra, a discoteca. Est-ce que a gente pode diminuir a diminuição, a redução da conta da contaminação da Covid-19 na República Democrática do Congo? Quando a igreja funcionou, a restaurante, a escritura, a discoteca, a gente pode diminuir a conta da discoteca? E a gente pode fazer uma solução para diminuir a conta da contaminação? Sim, mas os jornalistas estão conseguindo muito, porque eles estão conseguindo. Mas o que você acha que o Estado, o senhor Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, não, esse cara é muito inteligente e muito inteligente. A igreja, onde tem a igreja, a igreja que não tem a igreja, a igreja que não tem a igreja. A igreja que não tem a igreja. A igreja que não tem a igreja, mas não tem a igreja. Mas as igreja que não tem a igreja que não tem a igreja. Mas as igreja que não tem a igreja, mas não tem quanto a igreja. Mas, a igreja tem o que morpido é. Mi nome é uma igreja que tem o número, mas também tem collagen 100 anos de Porque o Congolês não tem a consciência. Não tem que ter uma malade. E depois, se tiver a terceira vague, é isso é muito complicado. Se tiver uma fiavra, não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter, não tem que ter. Então, isso é muito complicado. Eu sou o Chefe do Estado, a gente que tem que fazer isso, mas a gente que tem que ter a suplido. Porque o Congolês não tem que ter a suplido. Porque a gente que tem que ter a suplido, mas a gente que tem que ter. Então, o que você tem que ter a suplido, você tem que ter uma suplido. Mas a consciência que você tem a comer com os Congolais, que quem tiver, não tem que ter a consequência. Meu parceiro, quando eu tenho a desmask, todos os dias, tem um estoufamento. Agora eu tenho que ter a suplido. Então, é isso que eu tenho que ter a respeito. Aqui quando eu tenho uma malade desatro. Não vai bater lá, não vai bater a pê-pê a alegria, não vai bater a pê-pê a pê-pê a pê-pê. Eu tenho que 4 anos, não vai bater a pê-pê a pê-pê a pê-pê a pê-pê a pê-pê a pê-pê a pê. E o processo de 100 dias, um pedido para a Cati, que é o Sr. Vitale Kamere. O que é o que eu acho que é o Estado, é o programa de 100 dias. Eu, ao invés de 20 anos, eu tenho 13 anos de prisão, de trabalho forcés. E o Sr. Jamal, eu tenho 6 anos. E depois, eu tenho 1 ano. E eles, um pedido, isso é o segundo degrés. O Sr. Kamere, eu tenho que ter um degrés que eu tenho aqui. E o Sr. Jamal, eu tenho que ter uma procession. E aí, eu tenho que ter uma lei de Justiça, eu tenho que ter um dos congolais, e aquele que eu tenho que ter uma verdadeira razão. A verdadeira, eu tenho que ter uma lei da Cati. Porque eles são só um pedido para a Cati. Eu não tenho uma lei, eu tenho que ter uma lei de processos que eu estou a fazer. Eu tenho 40 advogados, mas quem é doesn't? 30 advogados, quem é isso? Então, você vai plaidar lá, um dia que você pode falar com a família, você vai fazer uma pessoa. Então, você vai passar com a família. Mas, quando você vai lá, você vai fazer uma pessoa. Mas, se você vai lá no Italiar, você vai lá no Iñó Sacre. Nó, nós vamos lá, você vai lá para mim. Vocês são os jovens aqui. Aqui ele vai. Então, nós somos comissários-secretários-general. E eles colocaram a sagesse Ao defender o Partido Ao formar os militares Ao fazer aderir os militares do Partido Para conquistar o poder Para que os membros Cache o líder do Presidente Félix Então, eles falam que eles falam Que eles falam que eles falam Sem contra o líder do Bango Mas o Bango, eles falam que eles falam Eles falam que eles falam Porque eles falam que eles falam O Acquitamento do Presidente do Bango Da 제�onde o Secret volunteered Cante-o Quem o Irobe Irobe Papa A Rice que vai apalorح a cabeça Aalnya que eu cantarei Banda éintrodução Essa einen A primeira coisa minha Ana Saisi que você faz uma Você faz uma Mas eu falo Eu adoro E real A primeira coisa A primeira coisa Boa preu Que existia Mas se você não está em um caso de cassação Se você não está em um brilhão A população Meu filho de Bili Kambale Eu não compreço porque Quem é o ministro Ele tem um nível de vida Ele tem uma função Isso significa que quem é o ministro Ele tem uma excelência Então quem é a excelência Ele tem um secretão Ele tem um alobar Ele tem um ministro Ele tem um sagittar Ele tem um que quem é o ministro Ele tem um ministro Mas não precisa ser um ministro Eu espero que ele tem um ministro Ele tem um ministro Você vai ter um ministro Com qual bilan do ministro? Então eu posso dizer isso Ele tem um aliança O INC é o Kimian Ele tem um aliança Porque mesmo você Ele tem um aliança O INC é o Félix Ele tem um aliança Na Hange No IDPES Ele tem um forte A gente fala que a gente chama de câmera. Quem? Certo. Então, se você quer dizer que a gente não vai fazer uma ideia de uma ideia de uma ideia de uma ideia. Não é um problema. Uma ideia de uma ideia de uma ideia de uma ideia de uma ideia. Essa plataforma é uma ideia de uma ideia de uma visão de um Estado. Certo, isso não vai resolver a ideia de uma ideia de uma ideia do povo. os Congolais. Então, nós temos que ter consequências graves, mas eu sei que o ministro do governo, particularmente o Holanda, é um pequeno, talvez ele tenha uma função, mas ele não pode fazer isso. Porque ele não pode fazer coisas assim. Ele é um político político, porque ele não pode fazer isso. Mas talvez ele tenha um jovem, mas ele não pode fazer isso. Mas o homem pode fazer isso, mas o homem pode fazer isso. Você pode fazer isso, mas o homem pode fazer isso... Isso é muito complicado. Porque ele não pode fazer isso, ou seja, por exemplo, o Chadar. Emanuel Chadar, ele não pode fazer isso. Ele não pode fazer isso. Mas quem tem que ver o Chadar? O que você conhece o senhor da Rota Makelele? O RTNC, o Cinquantenaire, o Digital. O senhor tem que saber a Kabile Zalim, o senhor da Loba Souste. Então, eu tenho um conseil para fazer a minha ordem da partida. Porque as eleições de 2023, a gente tem que saber. Para sermos uma majoridade absoluta. 451 deputados nas eleições de 2023. Vámano, 450 deputados nas eleições de hoje, o IDPES, as o Zéla. Mas qual bilan o IDPES é representado na eleição de 2023? Porque o povo me demanda até lá, onde é parte o governo de hoje? Onde é o que é? Onde é o que é? Onde é? Onde é? E o que é? Porque 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 o que é? Onde é? eleccion. eleccion é vivido eleccion é vivido Não há muito arrestos, há muito apelos, há muito, muito... E o que que a gente tem que fazer a justiça, é isso eu quero dizer. Porque Feliz, é que tem que instaurar o Estado de Direito. Quer dizer que a justiça equitável, é que tem que fazer a justiça. Tem que fazer a justiça, tem que fazer a justiça. Quer dizer, quando a gente tem que fazer a bilan, talvez a gente tem que fazer a escola de fufu. Não é que tem que fazer, Feliz, é que tem que trabalhar. E esse é um cara que eu tenho que fazer, eu tenho que fazer a escola de fufu. Eu sei que o RDC não tem que fazer, tem que fazer a 166 polos de agricole. Mas eu não sei se que tem que fazer polos de agricole, mas uma das província. Mas eu não sei se que, mas eu não sei se que, eu tenho que fazer a gente. Eu sei lá, eu sei lá, em outubre de 2023, tem que fazer a gente que faz a gente que tem que fazer. Porque a gente tem que fazer a gratuito de lhe ensinamento. E eu que eu ensinarei, 87 mil ensinamentos têm que fazer de retraite. Cada mês de 1500 Não, nós estamos sempre respeitando E aí, nós temos a carta de Constituição O chefe de l'Etat, Félix Antônio Tchisekedi de Chilombo Nós temos respeito a minha testa Nós temos respeito a Constituição Porque o ensinamento primário Na República Democrática do Congo É gratuito E nós temos Joseph Kabila Ele tem 18 anos Nós temos respeito a Constituição Nós temos que fazer a Constituição Nós temos que fazer a Constituição Nós temos que fazer a Constituição Nós temos que fazer, no coração, feita k Chase Olha só, 4 distritos Aquesta cidade que tem 4 distritos Por kinchas Cada distrito tem 10 milhões Tem 10 quilômetros de Wester Mas nós temos que fazer este ano Nós temos que fazer esto Nós temos que fazer this year Só que vamos votar Por que vamos votar As deputores de Provenciais Eles não vão ver o nomeado Se sim, aos nossos filhos e só Os nossos filhos são segundários Para que seja governador Ele tem esse que Ele tem que me falar Ele quer dizer que ele que se faça Mas ele não pode falar Ele tem que falar Ele tem que falar Quem seja ele agora? Se torna o mal e aculo 18 anos a demissados Quem quer dizer que não está a política? Quem quer dizer que não está nação, não está nação Quem quer dizer que não está nação? E se você quer dizer que não está nação? Sim... Sim... Não está nação... Em relação à população... Mas aqui nós estamos lá! Em relação a nós isso aí... Universidades as coisas são convocadas pelo governement central Eu tenho uma menção de chefe de taia que eu quero fazer uma universidade Mas eles estão na torta como o segundo E o que é o que não significa? Eizeu, para um irmão que faça a samba para o que fica o que está acontecendo, o que isso não vai fazer o que vai passar o que o que for é. o que é o nosso furco da gente, o que é isso? Ele quer viver essa a brincadeira, o que é isso? Ele quer viver essa a brincadeira, então eu quero viver muito com a consciência. Então ele quer viver isso em relação com o que você quer. Tudo isso, quem está bem, você pode revertir que você quer o que você quer. Olha isso, nós temos um bom de ser que é isso mesmo. Mas o que você quer dizer, é o que você quer dizer, mas com eles são coquetel mas demissomuos porque não podemos entender o que vem aqui mais de 5 anos já são 2 anos e meio mas papá não tem nada em um talibana do que ele falou que ele falou que ele falou que ele falou não foi ele falou que ele falou ele falou em octubre 2023 ele falou os tribunais ele falou ele falou ele falou ele falou o que ele falou ele falou A gente que faz isso, lançamento de travões, na rua de Uganda, ao lado de Kassindi. Kassindi é o que é bem, bem ao lado do norte do Goma. Quer dizer, essas linhas aqui, são mais de 400 quilômetros. Essas, por exemplo, aqui em Kota, estão no Goma, sem problemas. Filipe, é que não tem essas linhas aqui. Se que o Talil é lá, é que o Mônakei, o Tobaquista é de 60 quilômetros, tem a rua aqui, que é isso aqui. E o que é isso? Banda o Colis, primeira vez que o Galil é uma victóis, Eu quero ver o que é resto. Eu quero ver o que eleva. E feia o seu rordo com a Mincalá PCR. Eu quero ver! Foi até para ele que é isso, como a música ali. Eu ando na Fula. Quer dizer-te que só a Feli Tse Kedi, O romance nós temos que Kansip Serинки da Mbambu. Hoje em que o Tãs teres ajuda-me da Mbambu, que é a Mkota, a Mbombanyi da Mbambu. Sãoomas nós temos que kankar mesmo com a Tintin. Mas eu não acredito, graças ao Féi Tsekedi. A gente não vai colocar o que ele quitte com o Zwanzele. Mas você não vai colocar. Todo o nosso social é o povo. Você não vai colocar o povo. Todo o nosso social é o povo. Porque o Congolais, para fazer o que é bom, ele tem que ir bem. Ele tem que ir bem, porque ele tem que ir 3 vezes. E depois, quando ele morrer, ele não vai. O Congolais é o filho, quando ele morrer, ele não vai. Mas é a honra. Não vai ficar com a paz. Quando ele morrer, ele tem que ir. Ele tem que ir. Quando ele morrer, ele tem que ir. Quando ele morrer, ele tem que ir. Porque ele morrer, ele tem que ir. Ele tem que ir. Nós estamos conscientes que o povo tem que ir. Mas nós trabalhamos. Cada dia que ir. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Ele tem que ir. Mas Jesus Cristo é o meu miracle de tempo. Ele tem que ir. 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 E Zali, é plan e a professez que a BATUSU, que a BATUSU lá. A Zali, você vai ter as cinco condições prioritárias. E a desenvolvimento. Quem vai ter cinco centímetros, ele vai ter uma sala de latim. Então, quando você vai ter cinco centímetros, você vai ter uma coisa que tem que fazer. A gente vai ter uma foto na Sendwe. Tem um tremendo comitê de GV. A gente vai ter um ato em um ato em um ato. Mas, é que é que vai ter. Mas Feliz, você vai ter um ato em 2018. Você vai ter um ato em um ato em um ato em um ato. E aí você vai ter uma coisa que faça. Não. Nos corações que você vai ter em 74 anos. E isso vai ter um ato em 2019. Você vai ter um ato em um ato empシ 보여�ame de Silombo. Você vai ter um ato em Cyll hosped streets dainda. Mas, você vai ter um ato em setembro e visitá. Mas antes, você vai ter um ato em coldings. Você vai ter um ato em Resc. porque os reinfin receivers são parentales particularmente todos os homenhos dos homenhos ele está tudo guardado então ele trata de seus homenhos até dificultado кто está convidado e que novos passos mas o feliz aqui então eu falto ele está jovem eles complicated eles têm Cristo Bale na mongata awa Baloni manioko Bazocha manioko no Basaki Na mongata Plus de 850 hectares Parce que na bakongo balona ki 2500 hectares ya loso Bakena bukangalonzo Baloni masango koutubomona Badepite Meme badepite la muka baole lagima Masango zobeba Balona ki 1500 hectares Baloni sus na kabondoy Na kasay Baloni 4500 hectares na masango Baloni sus na kwa di Ka ana kasay 4500 hectares na masango Bazo kendo lona skona ruzizi Bako kendo lona suko Bapom de terre Balona masango tout Bako lona su na buende Bazo lona na ambo ka ona Popo ka baka Mde kona nga yif preza lo bi boe Tozo sombana lo bi lo go ribanda Me ponza la esila Yifo biso motolona Alor kongo yifo zana Dessa so sasi pol agrikol Na landa ministre o sortai agrikuti Azo esplike Mdenge ba ho ke ni malembe malembe Men ponato lo bi o nzala O esili penake Mwana okote su malewa te Po malewa ezali Muta olia prese Men mutalia anena restaurant Azo lia biloko Ali ega nandako te Men otomo ke malewa To olia biloko to lia nandako Alor biloko wane fwe sila Yano mwana ke fwachi beton Azana mandate ma azana mission Mission nini yago lo bi o lona ou é isso! Mas ao mundo tem muito sal, o mundo tem muito sal, o mundo tem que chegar lá. Então, o pessoal está fazendo isso, o homem do momento, que seja o tiberto, o que é que não tem informações. É a questão que nós estamos vendo os prix Nobel da paz doceiro, o Dr. Moukege, tem chance, porque o presidente pode continuar a poder a contraído, E aí Não precisa continuar na Lituana Se eu iria também na Congo Eu vou ficar aqui no poder Se eu ficar aqui no poder E o que você vai embora? Vraiment eu vou embora Se você vai respirar Eu vou ficar aqui Respira Lê que eu vou ficar aqui Osuíques, osuíques A você que você vai embora A profeta Céline Esther Depuis Alemane Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir. Obrigado. 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 A deputada de SIDPES, os jovens são todos os homens. Os garçons, os jovens são os caros, os deputados e professores são os jovens. Os deputados são os homens. E o mesmo de todas as pessoas, os jovens são todos os homens. Os senatários são todos os carers. Os senatários são os homens que estão no trabalho. Os senatários são os senatários. Os senatários são os homens que estão no lugar. na orguei na que na justice na samba mas por que não é que o senador é matata pôno ou no bakei bandego ou no voto na bino, ou no gaga imilité na que no prouve inocence na na justice ou sei o que é que é o futei ba junaí se bambou a ben mission kili kili ou na za inocent mas boni ou boi balongolo imilité inocence na yon é que o senador é prouve na justice e zan aki senador étei e lo konneli ngoye babo e senador é matata pôno kom ti es akize ke o iba de se 5 million de dolar yabu kanga lonzo nga e nakotiko kimyate paske mongo yo liekuna yang apena kate zali senador é matata pôno ougei yo zana ngowana se koza mou bal, se e nga balongolo imilité ok non prouve inocence na na justice si ko komo bonde ya balongolo imilité te pwane meto zon a koko peseba simil, simil i paré ke o peseba simil dolar o senador pwane ogei yo yo outena ngowana benné ke nakkei ko samba o sambite pwane ye ba ke ozali senador avite sena esana manda ye ba ke senesana manda et puis procuraire je crois que c'est ceux et soya c'est ceux qui m'a levé imilité chef de l'état batto baza sénataire union sacré baza ba traiter baza ba traiter parce que sur les 5 ou 8 sénataires sur les 5 et 9 yo lobi osana 85 sénataires me nani ni blobi a gofotete e komika mou kola vote matata pognou oh oui ti baza na corona banakala osana ters neuf baza na corona aaa bati lukwebo bati lukwebo ozaka miniske ozaka miniske ozaka miniske ete o matata pognou a zon panza mongo ya kongo eske eza flou na kati yonate a bati lukwebo bati lukwebo eske na rota la penza denge sena comportema ou senaza po se comporte eske le program ya felice tisekye du fachi beton si yo liti kontra la corruption bati lukwebo bati lukwebo bati lukwebo nabisi yo tang ou pate le congola autant la timache émission yo a banobet abaschit na mabelé esza émission historique kanga yon le lo nabisi yo boye nabisi yo boye etat des droits o tozo luka lice kontra la corruption o e felice c'è kedi a tchè namboka esali a yete esali pon enteren abiso Como é o papo? O risco contra a corrupção Não tem interesse no bicho Mas nós sabemos que cada vez Os professores conhecem o bambi Os aqui consellerem e os chef de luta Ancien, o bambi que o Joseph Kabila Na matéria, a corrupção Como é o papo? A luta que o quão é o luta É o bambi que a parané 15 milhões de dólares Então, você pode ver que a corrupção Mas não é meu lado A causa da corrupção Isso acontece com nosso povo congolense Porque, se que a gente morrer Não se morrer, a gente morrer A gente se morrer, não se morrer E se morrer, nacağa ele Porque se morrer, não se morrer Não se morrer Som a fácil, não se morrer Por onde umainctada Porque o programa vantoured Eu tremer, não se morrer Então, ciência, o que é isso acontece É isso acontece A poissão começa a espair Por a tete O que o que a gente morrer É isso acontece Mas você se confunde com quem é Joseph Kabila? Joseph Kabila é o líder. Você sabe que Joseph Kabila é o líder. Porque quando eu mando, quando eu tenho um trésor público, há 20 diners. Você sabe que isso é o complício? Isso é o complício. Mas o que eu falo é que é isso é o mundo. Eu espero que todos nós não conseguem. Nós não conseguem. Nós não conseguem, que nós não conseguem, mas o que eles são, porque nós não conseguem. Para prestar uma pessoa, eu estou dizendo que nós não conseguem. Nós estamos em um Brasil. Nós não conseguem. Nós não conseguem. Nós conseguem. 231 milhões! 231 milhões! Oyo, ele continua na questão do Estado. E depois, a reunião financeira, ele vai sair do depassement. Ele já vai sair 1000, 1000 milhões de francs congolais. Ele vai sair do Gérard. Ele continua com o velho para o Nini. Ele vai começar com a questão do Estado. Mas ele vai continuar, eu espero que até a fim de l'ané, ele vai ter 10, 11 milhões de reais. Vraiment, obrigado. O que é o Nino Sobozala, nós temos realmente um mesmo moral. Nós temos fim de nosso programa de verdade. Restem sempre conectados. Vocês que gostam do micro de jornabilidade da presse congolaise, Jonathan Bango, eu também. Sokinzambe, Aiete. Nós vamos nos encontrar em nosso próximo programa de nosso programa. O que é o Nino Sobozala, eu amo também. O que é o Nino Sobozala, eu amo também. O que é o Nino Sobozala, eu amo também. O que é o Nino Sobozala, eu amo também. Eu amo também. O Nino Sobozala, eu amo também. o nosso corpo, a gente, porque eu estou com a minha mãe, mas eu não tenho medo de dizer que se você já está parecendo, ele não está parecendo, mas eu não tenho medo. Eu não sei que o senhor, o senhor do Estado, o Félix Antônio de Chilombo, ele não está na terra, ele não está em confortável. Porque se você não gostar, se você não gostar, se você não gostar, se você não gostar, se você não gostar. Se você não gostar, se você não gostar, Bande Koya Goma Boza Aketboe Bande Koya Bino Mza Mbewa Zobate La Congo Contre Plane Balkanizasyon Ou Ba Rwande Ba Burundé Ba Tout Inyos Ba Planifié Pona RDC Mza Mbewa Zobate La Bino To Zobate Kimia Na Congo A Travei Félix Antoine Chiseke Di Chilombo Ou Ba Bengi Fati Beton L'Homme Di Moment